Aquele sorriso inocente verdadeiro Que só combina com teu toque e com teu cheiro Mais do que real é sincero O amor que carrego dentro do peito Tu me mostraste que posso confiar Vim o que vier, não vai me abandonar És o motivo pelo qual estou vivo Não quero mais viver se não for contigo Não há palavras, artes, nenhum poema Mesmo sem coroa és a minha princesa Esse teu jeito diferente de falar Que só combina com teu toque e teu olhar Só tu me incentivas a lutar Enfrentar barreiras e continuar Eu não me importo se serão bons ou maus Cada momento contigo especial És o motivo pelo qual estou vivo Não quero mais viver se não for contigo Não há palavras, artes, nenhum poema Mesmo sem coroa és a minha princesa É só um motivo pelo qual estou vivo Tu és Tu és Minha princesa Amém.